Muita atividade, quem vai produzir é o mais brabo da putaria de JVH, tá? Guarda esse nome que ele veio pra ficar Então vai caralho, posiciona, abre as perninhas, vai tomando Vai caralho, posiciona, abre as perninhas, vai tomando É piru saindo, é piru entrando, é piru saindo, é piru entrando, é piru saindo Tá ligado, né? Ela gosta desse movimento, tá? É piru saindo, é piru entrando, é piru saindo, é piru, vai É piru saindo, é piru entrando, vai E o chapadão de black lança e ela concentra sentando É piru saindo, é piru entrando, é piru saindo, vai É piru saindo, é piru entrando, é piru saindo, vai É piru saindo, é piru entrando, vai Muita atividade, quem vai produzir é o mais brabo da putaria de JVH, tá? Guarda esse nome que ele veio pra ficar Aê funk do momento, se a gente dizer o quanto tá pesado, porra Tu quebrou a balança, aí não dá, aí não tem jeito Abre as perninhas, vai tomando Vai caralho, posiciona, abre as perninhas, vai tomando É piru saindo, é piru entrando, é piru entrando, é piru entrando, é piru saindo Tá ligado, né? Ela gosta desse movimento, tá? É piru saindo, é piru entrando, é piru saindo, vai É piru saindo, é piru entrando, vai E o chapadão de black lança e ela concentra sentando É piru saindo, é piru entrando, é piru saindo, vai É piru saindo, é piru entrando, é piru saindo, vai É piru saindo, é piru entrando, vai É piru